...depois essas duas mexidas. E aí, João, quer dizer, agora a SBPC em 2010, junto com a ABC, faz uma nova proposta. Não tem jeito, é difícil assim mesmo. Olha, eu sei que foi simplificado o processo, mas mesmo com essa simplificação, o cientista ainda precisa de 15 documentos, da ordem de 15 documentos, e anuência de órgãos como a Anvisa, a Receita Federal, o Ministério da Agricultura. E essa superposição de órgãos, superposição de normas, é que complica muito esse problema. Então, a questão continua séria. Eu acho que sim. Você queria fazer um comentário, Carlos Alberto, sobre a questão dessas dificuldades vinculadas a 8666. Realmente, essa é uma grande discussão também, não? É, é uma discussão que está sempre presente. 8666, para quem está ouvindo a gente, não sabe, é a tal lei das licitações, que toda regra que é feita de importação tem que passar por essa legislação. É, é uma lei já um tanto quanto antiga. Ela cumpriu um papel muito importante em um determinado momento desse país, mas, efetivamente, ela precisa ser atualizada como tudo precisa ser atualizado. O tempo que vivemos hoje, o mundo que vivemos hoje, é um tempo diferente do tempo que vivíamos quando da promulgação da lei 8666. Ela, obviamente, como tudo precisa ser revista. Há um projeto de lei, se eu não me engano, no Congresso Nacional, desde a gestão ainda do ministro Sérgio Rezende, no sentido de que pudesse ser mexida a lei 8666, de forma a trazer algum tipo de abordagem, principalmente para o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. É comum empresas, ah, mas se é com órgão público, se é com instituição, vai demorar muito. Isso desanima muitos empresários a firmarem acordo de participação, não é verdade? É, mas até são outras razões, não necessariamente relacionadas ao processo de compras públicas. O processo de compra, ele impacta em outras atribuições do dia a dia das organizações, na sua contratação de bens ou serviços. Mas, efetivamente, na relação com as empresas, existem outros entraves, que eu acho que até o ordenamento, o modelo institucional que a gente vive hoje no país, precisa ser revisto para que a gente possa ter uma velocidade maior em lidar com esse novo momento que estamos vivendo. O João está querendo aqui... É, mas essa questão da lei 8666, eu acho que ela é um exemplo interessante de como o problema é complexo. Porque eu trouxe aqui um trechinho da lei 8666, ela tem, inclusive, no artigo 24, da dispensa de licitação. Então, diz assim, para a aquisição, dispensa de licitação para bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica, com recursos concedidos pela CAPS, FINEP, CNPq, ou outras instituições de fomento a pesquisas credenciadas pelo CNPq, para esse fim específico. Ou seja, parece que para os pesquisadores e órgãos da área científica, a lei 8666 seria mais, por causa dessa dispensa, facilitaria a nossa vida. Mas não é verdade. Isso é letra morta. É letra morta porque, como os juristas dizem, que como na lei não está explicitado o que que você pode ser dispensado, nada pode ser dispensado. Ah, eu vi isso. Quer dizer, você diz que, não diz o que é, não pode. O Gerson está querendo dar uma participação nisso? Não, na realidade é que... Lúcia, depois. Aí também, como coordenador de um Instituto Milênio, agora coordenador de um NCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, na idade em que a gente precisa importar grandes equipamentos e distribuí-los pelos grupos. São grupos distribuídos pelo Brasil todo. Então, a gente, obviamente, enfrenta toda... Passa por todos esses problemas. E, certamente, claro, a gente fica muito tendo que confiar e ter que lidar com... Geralmente, a gente precisa ter um gestor, um importador. E, como isso é cíclico, muitas vezes, se lê essas possibilidades. Então, por exemplo, um equipamento, que só tem duas empresas que fazem no mundo inteiro, você não pode fazer um pregão. Você faz uma... O ideal é uma carta-convite. Então, até para... E, muitas vezes, o menor preço não é o determinante, porque tem a questão técnica. Então, na minha experiência, algumas vezes, a lei até ajudou, porque foi possível ter uma competição entre as empresas. Agora, na hora que ela fica sendo interpretada, inclusive dispensando essas possibilidades de... No caso, na dispensa-licitação, uma carta-convite, por exemplo, em substituição à licitação, aí prejudica muito o processo. Às vezes, você tem que optar pelo menor preço, não necessariamente é a melhor aquisição. Então, eu acho que... Espero, e aproveito que estou com a palavra muito rápido para falar também da... Eu sou um otimista, André. Então, eu acho que a gente realmente fez alguma... Teve alguns avanços, quando a gente compara 15, 20 anos atrás, a gente avançou. Em que a gente, acho que a Lúcia já citou o número de vezes que a gente trazia as coisas do exterior, porque precisava saber que a pesquisa só andaria se a gente trouxesse. Isso mudou, mas ainda temos todas essas estatísticas que você lembrou muito bem. Mas a gente está agora com uma... Foi acabado de ser lançado a nível federal o Ciências Sem Fronteiras, que vai envolver uma via de mão dupla. E se não for acompanhado por mudanças nos marcos regulatórios, isso não vai funcionar, porque... O que é o Ciências Sem Fronteiras? O Ciências Sem Fronteiras é um programa de ida e vinda, mas dito em números, pela ordem de 100 mil estudantes indo para o exterior, mas é uma via de mão dupla com vinda de, por exemplo, como foi anunciado... Com o Ciências Sem Fronteiras pedidos pela Presidente Dilma e pedidos pelo CNPq, né? Pelo CNPq, mas com estadias curtas de seis meses, as chamadas bolsa e sanduíche, com a vinda de pesquisadores do porte de prêmio Nobel, que vai passar uma temporada aqui. Então, imagina um prêmio Nobel passando um, dois meses aqui e tendo aqui problemas... O que dá um pulinho no Paraguai para legalizar o visto? Exatamente. Então, eu acho que é um caminho importante, que a gente precisa realmente caminhar. Hoje em dia, nós somos o 13º produtor de ciência do mundo, mas os que estão na frente agora são colegas importantes, né? E como já foi citado pelo Carlos Alberto, a questão é exatamente você fazer essa transferência para o setor produtivo dos resultados. Lúcia estava querendo também dar uma opinião. É, veja, eu acho que tem havido alguma evolução. Recentemente, o CNPq lançou um programa de fast track, de importação rápida, com um projeto piloto no aeroporto de São Paulo, evidentemente, uma das questões que a galera tem, mas a pesquisa hoje no Brasil, ela está espalhada pelo Brasil, e, portanto, isso tem que ganhar muito fôlego e muita rapidez para testar se realmente se consegue uma linha verde real, um fast track de forma que você tenha os equipamentos e você possa redistribuí-lo pelo Brasil inteiro. Porque é como os programas institutos nacionais, por exemplo, você tem redes que são instituições em São Paulo, Rio, Amazonas, no Amapai, ou seja, como é que você vai fazer com que os equipamentos cheguem em tempo real? É, se chegar em São Paulo, tiver menos 73 para chegar lá no Amapai. Exatamente, exatamente, como é que vai fazer? Então, eu acho que isso é o estágio que nós estamos. E eu acho que o Gerson tocou a questão da ciência sem fronteiras, e eu acho que isso bate com um dos maiores desafios da ciência brasileira atualmente, que é a internacionalização real. É uma maior presença internacional. E essa maior presença internacional, ou seja, a gente hoje tem uma ciência que é compatível, a ciência de qualidade brasileira, que é compatível com a contribuição do PIB brasileiro em relação à economia mundial. Mas um estudo bem recente mostra que em 2030, o Brasil será a quarta economia do mundo. Não é mais nem a sétima, nem a oitava, nem a quinta, é a quarta, superando, inclusive, o Japão. Para a gente se internacionalizar neste grau, com empresas lá fora, com a ciência, com mais presença internacional, inclusive através desse programa Ciência Sem Fronteiras, nós vamos ter que realmente ultrapassar de uma maneira muito rápida, muito determinada alguns desses obstáculos. Acho que foi levantado aqui a questão da lei da licitação. Tem um background importante que, quando você olha no contexto real a lei da licitação, ela é justa, é o seguinte, você vai dar oportunidades para a concorrência. A concorrência, ela mantém o mercado em equilíbrio. Ela dá oportunidades. E economizaria dinheiro. E economizaria dinheiro. Conta o seguinte, que a lógica que se aplica à construção de uma estrada, de uma ferrovia, de uma rodovia, em que você mede o metro de ferrovia, não é a mesma lógica que se aplica a um centro de ciência, de pesquisa e desenvolvimento, para que ele possa funcionar contento, na velocidade que a competição internacional exige. Então, se a gente quer se internacionalizar, mas a gente vai andar aqui muito mais lentamente do que os nossos competidores, quem vai querer fazer parceria com um parceiro que puxa para baixo. Se a competição é cada vez mais acirrada entre os países que estão emergindo, a nova geografia da ciência e da inovação mostra que, olha, o quadro hoje não é mais o mesmo e daqui a 20 anos será completamente diferente. E essa diferença vai passar muitíssimo pela capacidade dos países se ajustarem a essas transformações. Eu acho que o Brasil está naquela transição, o seguinte, ele cria regras extremamente alviçareiras para estimular isso e, por outro lado, não corrige algumas outras impedâncias que vão destruindo quase aqueles avanços que vão se construindo. Esse que é o desafio do Brasil. Bem, eu vou fazer mais um breve intervalo e a gente vai voltar, já começando a falar de medidas concretas para tentar superar esses obstáculos, mais medidas para tentar superar esse obstáculo burocrático para o desenvolvimento da ciência. Um instantinho só, a gente volta já já. Exemplos de inclusão vindos de quem faz a diferença por um mundo melhor. Não perca o programa Ação e Cidadania, inédito toda segunda, duas e meia da tarde, com reapresentações durante a semana, aqui, na TV Câmara São Paulo. A participação social é um direito assegurado por lei a todas as pessoas com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão garante que o Sistema Único de Saúde, o SUS, e de Assistência Social, o SUAS, desenvolvam ações para que o público com deficiência e suas famílias tenham acesso a informações e orientações e também conhecimento das diversas políticas públicas de inclusão social. Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje nós estamos debatendo aqui burocracia versus ciência. E temos a presença nesse debate do João Torres Melo, secretário regional da SBPC, o Carlos Alberto Teixeira, diretor adjunto do Instituto Nacional de Tecnologia, o Gerson Lima, diretor científico da FAPES, e a Lúcia Melo, que é conselheira da SBPC e integra o grupo da SBPC que discute a questão do marco legal, das mudanças no marco legal. Bem, vamos começar esse bloco aqui já falando de propostas. Exatamente em agosto de 2011, o Conselho, né, Gerson, de uma das federações de apoio à pesquisa, lançou uma proposta de modificação de marco legal e a SBPC também tem proposta. Vamos começar a falar sobre essas propostas, primeiro, nesse campo das fundações de apoio à pesquisa. Então, as fundações de amparo à pesquisa, então, felizmente, hoje no Brasil, nós temos praticamente todos os estados com fundações. A cada dois, três meses, há uma reunião do Conselho, é um presidente desse Conselho, que geralmente é um diretor-presidente de uma das fundações. Especialmente ao longo dos últimos, eu diria, dois anos, especialmente dos dois anos, mas mais intensamente, nas últimas três reuniões, vem se discutindo muito intensamente a como contribuir para essa discussão que a academia já vinha fazendo, a Academia Brasileira de Ciências, a SBPC. Então, e se reservou essa reunião em João Pessoa para fazer uma, levar uma minuta, né, um documento, eu não conheço o documento final, mas ele certamente vai na mesma direção do documento da SBPC. É engraçado porque a presidente Helena Aná, da SBPC, na reunião de Goiânia, também em 2011, relatava que uma das defesas era a maior liberdade, porque existiriam alguns entraves também para as fundações. Vocês têm também, enquanto fundação, dificuldades específicas? não, 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 não as fundações de amparo à pesquisa, não, mas temos, talvez se queira citar, as fundações de apoio que são associadas às ICTs, aos institutos de ciência e tecnologia, especialmente às universidades. como a FUSB, a FUSB, as diversas fundações, que têm tido muita dificuldade na gestão de alguns projetos, especialmente projetos de maior porte, como aquisição de, construção de determinadas instalações, ou aquisição de equipamentos, e que vem tendo uma maior dificuldade, especialmente nos últimos anos. Então, houve alguns problemas com algumas fundações, essas fundações são todas auditadas pelo Ministério Público, pelo Ministério Público, etc. Elas têm uma legislação bastante, um controle bastante rígido, mas é aquela coisa, no Brasil a gente não pode, tem que tomar cuidado de você, porque ocorreu um problema com uma entre 50, você generalizar, e criar um entrave, e aí, na realidade, o mal que você pode trazer na hora que você dificulta a gestão dos projetos, seja na área científica, seja na área tecnológica, seja nessa interface com as empresas, pode ser muito grande. Então, acho que era isso que a professora Renanada se referiu. Bem, vamos partir, então, vou pedir para a Lúcia, porque, por exemplo, a SBPC está com esse grupo, quer dizer, que mudanças concretas vocês estão pretendendo? A questão dos trabalhistas, a questão de contratação de pessoal, a questão de parceria público-privado, a questão da mobilidade, a questão da lei da licitação, ou seja, os problemas, eu não gosto de me separar que é um problema, é da ciência, ou é da tecnologia, ou é da inovação. É um problema que está na raiz do Estado brasileiro, que está impedindo um processo de transformação de uso intenso do conhecimento no Brasil. esse é que é o problema. É, mas deixa eu levantar um complicador ali, depois eu te passo até a palavra, só para levantar, para complicar mais um pouquinho. Eu citei aqui a FUSB, que é a Fundação Universitária José Bonifácio, é uma fundação vinculada à Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e, através da fundação, se conseguia superar muitas coisas, e aí veio o Ministério Público, impediu isso que o Gerson acabou de falar. Agora mesmo, me parece que a SBPC defende organizações sociais como forma de desentravar. Só que as organizações sociais são contestadas pelo próprio PT, que hoje faz parte do governo e outros partidos, como também um critério que não é legal, não pode ser usado. No caso aqui do Rio de Janeiro e outros estados, elas são muito usadas em administrações hospitalares, contratação de médico por CLT. adianta defender? Não sei se era nesse âmbito que você queria falar. Não, na realidade, até esqueci de mencionar que na reunião anterior a essa de João Pessoa, que a reunião anterior foi em Belo Horizonte, houve uma preocupação de trazer representantes que foram convidados e estiveram presentes, tanto da parte judiciária, tanto do TCU, do Tribunal de Contas da União, como do AGU. Então, no sentido de meio que combinar. Não adianta você passar uma lei e ela não ter a visão do outro lado, de como implementar. Então, isso foi uma... Só gostaria de relatar que isso foi algo inovador e a participação deles foi muito importante. Espero realmente que isso... faça exatamente esse adensamento que a Lúcia se referiu. O Carlos Alberto está pedindo aqui a palavra, depois a Lúcia, depois o João está animando. Vamos lá. Vamos começar a fazer um pingue-pongue. Não é para falar de organizações sociais. Eu acho que a Lúcia tem uma contribuição bastante rica que ela pode relatar para a gente. Enfim, o CGE é uma organização social, então, ela tem uma experiência bastante interessante que ela pode apresentar aqui efetivamente. Mas eu queria só puxar um outro pontinho, aproveitar a presença da Lúcia aqui, que faz parte desse grupo de trabalho. Existe uma questão que está sempre dando alguma derivação na legislação e nas mudanças, nas propostas de melhoria, que são as questões das IFES e das ICTs. Quer dizer... Vamos clarecer. IFES, instituições federais... ensino superior e as instituições de ciência e tecnologia, sejam científicas ou sejam tecnológicas ligadas ao ambiente público de forma geral. E, como toda essa legislação normalmente é modelada para as IFES, as instituições federais de ensino superior, melhor dizendo, as instituições de ciência e tecnologia, elas ficam um pouco a reboque e aquilo que se aplica efetivamente às instituições federais de ensino nem sempre são aquela melhor proposição que resolveriam problemas relacionados às entidades, principalmente aquelas que lidam mais com tecnologia. Então, a gente acaba sendo colhido em vários momentos com situações onde essa equivalência que é atribuída pelo marco regulatório entre as ICTs e as IFES, eles acabam trazendo dificuldades na operação das ICTs, por exemplo, como a formação dos conselhos de fundações de apoio que foi mudado recentemente após o decreto 7.423 de dezembro de 2010, onde houve uma necessidade de mudança recente, foi mudado agora no lançamento do Brasil, do programa Brasil Maior, justamente para poder facilitar um pouco a questão das fundações de apoio que são muito voltadas a esse tipo de atividade. Bem, o João e a Lúcia tinham, pela ordem, acho que foi o João primeiro. Lúcia. Olha, isso aí vai novamente naquela questão, vai estar certamente no documento da SPPC e está em vários outros documentos, que é a questão do modelo institucional. É o modelo de organização social, é mais um modelo institucional. Ele não é o único modelo, é aplicável a tudo, mas onde ele foi aplicado na área de ciência e tecnologia, ele se mostrou até agora exitoso, tanto para a instituição de pesquisa básica, como o Instituto de Matemática, pude aplicar, que dá muita flexibilidade. Ele é focado em resultados, porque o conceito principal do funcionamento... Eu até lhe pediria que explicasse um pouco para quem está ouvindo o que é uma OS, ou uma organização social. Uma organização social, na verdade, é uma entidade privada que se qualifica perante o Estado brasileiro para prestar um determinado tipo de serviço dentro da lei de amparo geral, ou seja, dentro de algumas áreas específicas. E são serviços que não são exclusivos do Estado. Então, a área de saúde é uma delas, a área de ciência e tecnologia é outra, e tem a área de cultura também. Ela foi, então, inicialmente utilizada, na verdade, pela área de ciência e tecnologia. Foi com a BT Luz, o Laboratório Nacional de Luz Sincrotron. Foi uma grande inovação institucional. Na reformulação, existia o laboratório que era um instituto do CNPq e ouve uma inovação institucional bastante significativa de criação de um modelo novo. Um modelo em que o Estado contrataria uma instituição e essa instituição, então, através desse contrato, ela presta um determinado tipo de serviço e ela é avaliada por resultados. Então, os resultados, as metas, os objetivos, ela é auditada, ela é visitada, ela é conferida, todos os órgãos, todas as instâncias de controle, elas exercem o seu poder, mas o conceito foi muito mal entendido no início e houve, então, a ação de inconstitucionalidade e isso caiu. Já tem mais de 10 anos. Tem 13 anos que isso está rodando no Supremo Tribunal Federal e para uma decisão. Inclusive, a SBPC e a ABC entraram há três anos atrás com a Micos Curi, defendendo um modelo que, para a área de ciência e tecnologia, se mostrava bastante eficiente. Todas as cinco organizações sociais que existem no Ministério da Ciência e Tecnologia, elas têm apresentado resultados positivos, são avaliadas, são auditadas, tem avaliação externa permanente e o foco é resultado. Só que a cultura, a cultura que está enraizada no aparato estatal brasileiro é a cultura do processo, não é do resultado. Então, se você não faz nada, é capaz de você ter uma avaliação melhor do que se você fizer e sair, e não é que você saia do trilho, é que você tenta agilizar os processos, tenta fazer por mecanismos inteiros. Então, olhar o resultado é que é o foco deste modelo. Então, você, ao contratar, é um acordo entre partes e diz, olha, você é obrigado, se o Instituto de Matemática, por aplicado, não publicar tantos papers, não formar tantos doutores, não receber tantos estrangeiros, etc., ela vai cair na pontuação. E se ela cai na pontuação, ela pode arriscar perder a possibilidade do contrato. Ou seja, o dinheiro é público, porém, a forma de organização é mais livre, inclusive, das amarras como privada. Exatamente. Então, com isso, você dá uma agilidade, uma flexibilidade, mas o entendimento que esse modelo é um dos modelos possíveis, ele foi muito mal percebido. E isso esbarra no STF, esse ano, infelizmente, tivemos uma expectativa muito forte que tínhamos uma finalização no entendimento legal e a partir de duas reuniões, dois julgamentos e acabou mais uma vez sendo retirado. Adiado. Quer dizer, 2011. Então, isso dá o quê? A chamada insegurança jurídica. Então, na hora que o gestor ou o indivíduo dos órgãos de controle não tem segurança que ao fazer a sua autoria, fazer a sua avaliação, ele não está seguro em como interpretar a lei porque a Suprema, a Suprema Corte não assim não determinou, não definiu, não bateu o martelo com relação à lei, essa insegurança jurídica ela se espalha de uma forma extremamente convincente. Ou seja, não vira uma solução. Não vira uma solução. Você amplifica um problema que poderia ser uma solução. Bem, o João quer falar, eu pergunto se seria o caso de fazer o intervalo, você fala depois. Depois, então tá. Vamos a mais um breve intervalo e voltamos já já com a continuidade do nosso debate na eterna briga entre burocracia e ciência. Fique por dentro das principais discussões que movimentam o Legislativo paulistano durante a semana. Não perca o Câmara em Pauta. Toda sexta, sete e meia da noite, aqui na TV Câmara São Paulo. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Você sabia que é ilegal as escolas particulares cobrarem uma mensalidade diferente dos alunos com deficiência por causa de sua condição? Conforme a Lei Brasileira de Inclusão, escolas que se recusarem a aceitar estes alunos ou cobrarem uma taxa extra na hora da matrícula também podem ser punidas. As instituições são ainda obrigadas a disponibilizar conteúdos sobre práticas de educação inclusiva e deficiência nos cursos de ensino superior. Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje nós debatemos um conflito. O desenvolvimento da ciência que é atrapalhado por uma burocracia em importações, em contratações. Não faltam exemplos. Nesse debate nós temos a colaboração do João Torres Melo, secretário regional da SBPC, o Carlos Alberto Teixeira, diretor adjunto do Instituto Nacional de Tecnologia, que tem sede aqui no Rio, onde ele é diretor regional. Temos também a presença do Gerson Lima, que é diretor científico da FAPES e integra a diretoria da Academia Brasileira de Ciências. E a Lúcia Melo, que foi presidente durante um bom tempo do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos e a Conselheira da SBPC hoje está lá dentro de um grupo de trabalho que busca mudanças para esse marco legal do trabalho da ciência. Bem, antes de começar, ou seja, terminar, estamos no último bloco aqui, eu quero fazer uma informação, trazer uma informação para você. Todos os nossos convidados aqui, já agradeço a colaboração aqui e a presença, vão nos fornecer depois uma bibliografia ou links de internet para que você possa saber mais sobre esse assunto da burocracia versus ciência. E isso estará no nosso site em Saber Mais, anota aí, anota aí, então, o endereço do site. www.tomeciencia.com.br Ali você vai encontrar todos esses, desse programa, todos os links e de outros programas. É sempre uma boa fonte de pesquisa. bem, eu, quando fui para o intervalo, o João tinha pedido aqui a palavra, então vamos começar para você essa fase final, mais propositiva aí de encerramento do último bloco. Eu queria fazer um comentário, talvez um pouco provocativo, de que os cientistas, assim, como um segmento da sociedade, eu acho que eles são muito fáceis de serem auditados, né? Quando você quer saber o que um cientista faz, é fácil, você pega o nome dele, clica, escreve o nome dele no Google, coloca látice e você sabe... Com dois t's. Com dois t's. E você sabe toda a vida, toda a vida profissional dele, suas realizações profissionais, etc., né? O que ele fez, que cursos ele deu, que artigos publicou. Que outro segmento da sociedade tem tanta transparência. Se você quiser saber o currículo de um juiz, de um general, enfim, de um político, eu tenho essa facilidade? Acho que não. Então, não é que o cientista queira ficar acima, acima das normas legais, né? Ao contrário, eu acho que nós temos um compromisso com a ética pública, um compromisso com a honestidade administrativa. Agora, nós queremos ter condições de levar a cabo os projetos que o Estado brasileiro nos incumbe quando nós recebemos os recursos, né? Das agências financiadoras. Queremos levar a cabo o que é um dinheiro público e, além de trazer a nossa satisfação pessoal, temos um dever republicano, né? De empregar bem esse dinheiro, esse recurso. Eu acho que o que foi dito aqui não é uma tarefa muito fácil. Tem uma questão também que, quando você está na ciência de ponta, você está fazendo alguma coisa no laboratório, Gerson, com certeza sabe disso, outros colegas também, 20, 30 bons grupos no resto do mundo estão fazendo a mesma coisa, estão brigando com você para complicar ali no Physical Evil Letters, Nature, sei lá o quê. Então, se nós tivermos agilidade, nós estamos sempre com o problema. Ou seja, o cientista é movido essencialmente também pelo ego no bom sentido, pelo orgulho de chegar primeiro na descoberta. Claro, lógico. isso é positivo. Sim, sem dúvida, só que às vezes a burocracia atrapalha, não é isso? Também, eu acho que é um problema. O nosso ministro também, voltando a ele, o nosso ministro reconheceu que o nosso, que um pesquisador brasileiro tem muito mais dificuldade de trabalhar, de obter recursos rapidamente, e de importar, do que um pesquisador europeu, por exemplo. Sem falar do americano, que está com coisas mais próximas à disposição. Bem, vamos passar aqui para o Carlos Alberto Teixeira. E, do seu ponto de vista, Carlos Alberto, que é de proposição, é necessário fazer para que esses problemas se amenizem, se é que não se resolvam? É, eu acho que são coisas paulatinas que têm que ser feitas, a gente precisa avançar mais rápido, porque precisamos dessa rapidez, não há mais, não cabe mais que a gente tenha esse descompasso na velocidade entre as ações relacionadas ao desenvolvimento e ao crescimento acadêmico, ao desenvolvimento da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico, descompassado com aqueles elementos básicos que a gente precisa para alimentar esse processo. Acho que é uma questão sistêmica, eu acho que tem que ser olhado com uma amplitude bastante maior, acredito que a questão das organizações sociais se for vencendo, vencida essa questão da ação direta de inconstitucionalidade que está no Supremo Tribunal Federal, traz uma outra perspectiva para esse ordenamento jurídico que, inegavelmente, é bastante bom desde que cumprido aquilo que está estabelecido no texto legal, é bastante promissor que assim seja. Precisamos, sim, de ter um novo modelo. Nós temos hoje imensa dificuldade em fazer processos de transferência tecnológica para as indústrias, para as empresas, de maneira geral, não só para as indústrias, porque os mecanismos formais que existem dentro de uma instituição, como o Instituto Nacional de Tecnologia, que é um órgão público federal de administração direta, são extremamente dificultosos no sentido de que você, cumprindo os requisitos e as formalidades legais que hoje estão vigentes e ninguém aqui quer, de hipótese alguma, transigir sobre isso, mas que a gente tem muita dificuldade para lidar com essas questões relacionadas a assinaturas de acordo de confidencialidade em três dias, como é que a gente faz um contrato onde você tem um fórum internacional que é para estabelecer divergências para litígios, fóruns, cortes de arbitragens, como é que a gente lida com essas questões, todo esse conjunto de questões relacionadas a essa questão propositiva que se volta mais para o ambiente de competitividade global, porque hoje a disputa é global, seja na pesquisa, a gente está disputando nas áreas com 30 grupos de pesquisa que estão lá disputando cabeça com cabeça, pau a pau, aquilo que é de melhor, mas na hora que você precisa também lidar com as questões relacionadas a transferir efetivamente todo esse conhecimento estruturado e transformado em soluções para questões cruciais que representem diferenciação de mercado para essas empresas. Ou seja, produtos novos. Produtos novos, a gente esbarra nesse... Aí vem o outro, faz o produto na frente, Baubau. Tá bom. Gerson, rapidinho, vamos caminhar para o fim, vamos lá, seu feio. Bem, deixa eu usar um linguajar médico, acho que há 10 anos, 15 anos atrás, não tínhamos diagnóstico. Hoje temos um diagnóstico preciso dos problemas, nas mais diversas áreas, o tempo é curto, não dá para... Algumas que a gente não chegou a tocar, por exemplo, na área da pesquisa de fármacos, a pesquisa médica. Então, também temos o problema do tempo, precisamos que julgar, os comitês têm que ser mais rápidos, etc. Tem a... Enfim, a comunidade também está envolvida nisso, o uso da biodiversidade, que tem muitas dificuldades, e isso também está... Quer dizer, temos um leque... De problemas de cenário científico. E o diagnóstico está feito, acho que antes não tínhamos essa avaliação muito clara. Hoje temos vários setores, sob comando, especialmente da SBPC, que engloba todas as áreas. E agora temos que fazer esse pacto, o pacto federativo entre os três poderes, que é muito importante, que realmente se avalie os resultados. Não apenas se as contas foram feitas, num final bem feitas. Não, acho que tem que se avaliar, tem que se passar a avaliar o resultado final, porque... O dinheiro não foi desperdiçado por não ter feito. É, e aí... E muitas vezes, e claro, para que não seja uma desculpa, ah, não fiz porque o produto não chegou, o equipamento não chegou, tive problemas com a importação. Eu acho que realmente vamos ter que ir até chamar esses órgãos que mais, entre aspas, eu acho que eles têm que... Eles são muito importantes, os USU's, e no caso dos estados, o Tribunal de Contas do Estado, a Advocacia Geral do Estado, etc., que eles venham participar conosco de melhorar essa avaliação para trazer um resultado melhor para a sociedade, da pesquisa, né? A gente, como eu mencionei inicialmente, o caminho é longo aí. Temos... Temos que a Lúcia colocou muito bem, daqui a 20, 30 anos seremos a quarta, terceira economia, e não podemos estar em termos de ciência e de inovação, de... Já que falamos, então, em jogo, se a gente melhorar nessas regras, a gente tem chance de melhorar também lá no final, né? Claro. A gente sabe tirar a melhor colocação. E distribuir melhor para a sociedade, claro. Lúcia, rapidinho ainda, que estamos acabando o tempo, a finalização, por favor. O desafio que nós temos é um desafio de fazer uma mobilização intensa, que a sociedade precisa ser parceira desse jogo, porque os diversos segmentos estão muito alinhados. Como eu já disse anteriormente, se você olhar o documento da SPPC, da ABC, da CNI, eles são muito convergentes. A busca é uma só. A busca é acelerar o processo de geração, incorporação do conhecimento na sociedade brasileira. Esse tem que ser o objetivo da gente. E aí, para isso, você tem que mexer em importação, você tem que mexer... no regime de patentes brasileiros, o trâmite de uma patente no Brasil é uma coisa enlouquecedora. Não tem como competir se você está disputando uma patente internacional, levando três, quatro, cinco, até dez vezes mais tempo do que um país competidor. Então, eu acho que é a importação, é a mobilidade, é a internacionalização, é a lei de licitação. Todos esses elementos precisam ser alterados. Claro que a gente também não tem a expectativa que você pode, em uma única legislação, mexer com tudo. Porque não adianta mexer na legislação se você não criar uma cultura nova. Porque se mexe, faz uma lei e a lei não pega, como no Brasil tem essa história de lei não pegar, termina indo para o STF, ficando 15 anos lá para se resolver. Então, eu acho que esse tipo de atividade que você divulga o problema, o diagnóstico, como o Gerson colocou, é muito preciso hoje, é muito claro, é muito convergente. você não tem um ponto de discordância forte entre esses diversos segmentos da sociedade que estão envolvidos com esse processo. O que precisa é juntar essas partes e levar esse debate com mais intensidade ao legislativo, ao judiciário e à sociedade como um todo para entender o seguinte, que por trás disso tem um custo de oportunidade. Esse é o verdadeiro custo do Brasil. Quando você aloca um orçamento de 6, 7 bilhões para a ciência de tecnologia e se você não utilizar adequadamente, esse dinheiro poderia estar sendo usado de educação, poderia estar sendo usado de saúde, poderia estar sendo usado na construção de escolas ou várias outras coisas. Isso é um custo de oportunidade se você olha o curto prazo. Se você olha o longo prazo, esse custo de oportunidade é muito maior porque você deixa de avançar no processo de geração de cabeças, de talentos, de pessoas com criatividade para poder dar esse salto que o Brasil precisa. Tá. Muito obrigado por esse fecho e fica essa mensagem aí para você. Quando a Lúcia falou na necessidade de conscientização e divulgação, a sua parte é entender também. Nós hoje tivemos um debate um pouco diferente, sem grandes novidades científicas, mas permitindo que você também conheça as dificuldades e o que é preciso fazer para o desenvolvimento do país em última análise. Muito obrigado pela presença dos nossos debatedores, pela sua audiência aí de casa e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Um bate-papo com quem movimenta o cenário político e social da cidade. Dia 24, Humberto Dantas recebe Carol Coelho, responsável pelo relacionamento com comunidades do Atados. Não perca Causando em São Paulo, aqui na TV Câmara. A onça-pintada é o maior felino das Américas. Classificada como vulnerável na lista de animais ameaçados de extinção, a espécie se encontra em uma situação crítica e pode desaparecer em poucos anos. Pensando nisso, seguindo os mesmos passos de atuação, Amparo Animal passa a amparar o segmento animais silvestres para mudar a dura realidade em que eles se encontram. A devastação do habitat das onças é crescente e com isso ocorrem diversos acidentes a esses animais que são resgatados e permanecem no programa de reabilitação, aumentando significativamente o número de animais vivendo em cativeiro. E a associação escolhida para receber todo o suporte é a Mata Ciliar, que atua como centro de reabilitação de animais silvestres. Com recursos limitados, fazem o possível e o impossível para dar uma condição mais próxima do adequado a esses seres negligenciados pela sociedade. Mas infelizmente os custos são altíssimos e o cenário atual não oferece o bem-estar animal. A maior preocupação no momento é transformar a ala onde são mantidos os grandes felinos, animais que precisam de espaço e de atividades constantes para não se estressarem. Nosso maior desejo é construir um recinto modelo para alguns desses animais para que eles tenham a chance de serem reabilitados para possível soltura e assim ganhar a tão sonhada liberdade. Alguns infelizmente nunca mais retornarão ao seu habitat e passarão a vida em confinamento devido aos maus tratos severos e sofridos. Para esses queremos ampliar, reformar e enriquecer os recintos atuais para assim viverem de forma mais digna. Para salvar essas espécies tão importantes para o equilíbrio do nosso ecossistema precisamos nos unir. Vamos todos construir o projeto Toca da Onça e fazer com que ele seja um exemplo para o Brasil e para o mundo. Sonho que se sonha junto é realidade. Faça parte desse movimento do bem. O brasileiro é forte tem samba no pé sabe o que quer o brasileiro tem raça tem amor tem paixão pela vida ele se cuida o brasileiro veste a camisa previna-se Olá, está começando agora mais um Sala de Visitas que hoje vai discutir a educação no Brasil o que poderia melhorar quais foram os avanços nos últimos anos como estamos em relação aos outros países vamos tentar responder essas e outras questões sobre esse assunto e para isso nosso convidado de hoje é o vereador Toninho Vespoli do PSOL vereador, muito obrigada pela sua presença é uma satisfação estar aqui principalmente aqui com o Daniel Cara que para mim é um dos maiores especialistas de educação hoje no Brasil e nós recebemos também o coordenador geral da campanha nacional pelo direito à educação Daniel Cara Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui no Sala de Visitas hoje obrigado ao convite obrigado também ao Toninho Vespoli pela oportunidade de estar aqui com vocês para quem não sabe o vereador Toninho Vespoli é professor foi professor da rede municipal rede estadual de ensino não é vereador? como é que essa experiência na rede municipal te ajuda a criar projetos de lei a trazer essa movimentação aqui para casa? ajuda bastante até porque eu fui professor do estado e professor da rede municipal e a gente viu desde os problemas estruturais que tem na rede principalmente estadual as salas completamente lotadas eu já cheguei a ter em salas alunos uma sala com 55 alunos o diário só vai ter 50 você tem que fazer lá um papelzinho a mais para botar mais alunos então assim toda essa vivência é claro que as dificuldades a não valorização do profissional os professores os servidores da educação são os que menos ganham nesse país então tudo isso claro que a gente vê inclusive ajuda a fazer as leis mas também demonstra os descasos geralmente dos governos que estão à frente tanto do governo estadual como do governo municipal e traçando vereador um paralelo entre as duas redes municipal e estadual a gente pode consegue fazer um comparativo do que é melhor em uma do que na outra? é a rede municipal é claro ela tem condições melhor de trabalho porque nós tivemos o governo de Luiz Erundina onde nós tivemos o Paulo Freire como secretário onde conseguiu implementar plano de carreira e fez várias questões que hoje consegue colocar eu acho a rede municipal em melhores condições a rede estadual tem muito mais dificuldade porque como a gente tem governos do Tucano do Tucanato mais que 20 anos esses já vem desmontando a educação há muito mais tempo então eu vejo a rede estadual com muito mais precariedade do que a rede municipal Daniel, você é coordenador da campanha do Direito Nacional à Educação quais foram quais são as principais demandas recebidas pela campanha? a campanha nacional pelo Direito à Educação é uma rede que nasceu em 99 e que tem um trabalho muito dedicado à garantia do Direito à Educação para todos e todas então nós atuamos em praticamente todos os temas da educação mas o principal eixo é o financiamento da educação por quê? o Brasil é um país que investe menos do que um terço dos demais países que são pesquisados pela organização para a cooperação e desenvolvimento econômico que é um órgão internacional bastante relevante o Brasil tem orçamento para investir mais em educação para você ter uma ideia a lei orçamentária anual do governo federal ela destina um total de 3,57 trilhões de reais para garantia dos programas da União e a gente para fazer uma revolução na educação precisamos de 55 bilhões de reais é quase 0,15% do orçamento da União é um recurso que está disponível que pode ser de fato investido em educação e a gente acredita que esse recurso não está sendo investido eu venho hoje de uma atividade com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais mas estava lá o Tribunal de Contas da União do Amazonas da Bahia do Rio Grande do Sul de Santa Catarina e todos eles concordam que é preciso colocar mais recursos em educação ou seja os órgãos de controle assumem que existe um problema na gestão da educação sim Toninho apontou aqui existem problemas aqui no Estado de São Paulo que por exemplo continua pagando aposentados com recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino que não pode mas é preciso também ter mais recursos para educação para expandir matrículas nós temos que criar 20 milhões de matrículas na educação básica melhorar o custo aluno ano o que se investe por criança ao ano e para isso é preciso ter mais recursos é preciso garantir o direito de todos e de todas a educação e até para a qualidade né Daniel porque se a gente for ver os nossos seis aqui que são indiretas são todas terceirizadas quando a gente vai fazer uma diligência em uma sei direta e em uma sei indireta a gente vê a diferença da qualidade né exato porque esse é um dos problemas centrais na cidade de São Paulo né eu acho que quase 80% hoje são seis indiretas né conveniados é o que acontece essa é uma questão interessante né você perguntava da rede municipal a partir da gestão Paulo Freire nós tivemos uma enorme expansão de creches públicas próprias né do poder público o problema é que a demanda é muito grande a gente tem quase 200 mil crianças que precisam entrar na creche em São Paulo Toninho traz um dado que a creche pública paulistana ela pode ser comparada às melhores do mundo especialmente as que estão no centro expandido só que as conveniadas não então é preciso fazer com que a creche pública em São Paulo seja da rede própria seja da rede municipal porque essa é que garante qualidade a questão concreta é a periferia merece essa creche óbvio que merece é um direito de todos todos os paulistanos merecem uma creche de qualidade só que elas estão localizadas exclusivamente no centro expandido e a gente tem feito muitos convênios que muitas vezes não são pautados pelo melhor serviço público pela garantia do direito à educação vereador essa tecla da educação é batida aí ao longo de tantos anos que a educação é o caminho para toda e qualquer outra diretriz de uma nação né por que que é tão difícil reorganizar essa questão orçamentária para esse investimento em educação por que que é tão difícil é uma coisa eu acho que é quando as pessoas vão na época da eleição e colocam a educação e a saúde como prioridade outra questão é a prática quais são as relações né que esses governos quando ganham né são os governos elas estão estabilizando